E aí, seus lindos? Bem, vocês sabem que eu estou de folgas, interinas, férias, lindas, maravilhosas, continuo no palácio, não se preocupem comigo, estou bem. Tá aí pra aquela atriz lá que mandou mandar comida pra mim, deixa eu te falar, pobre só manda fubá e sal. Rejeito. Muito obrigado, agradeço, estou feliz, mas não preciso disso. Gente, é muito chato, às vezes, nas férias você não tem nada pra fazer, principalmente nesse frio, que você não pode nadar, não pode ir pra parque aquático. Então eu decidi fazer o quê? Fazer isso que vocês adoram na internet, que é aquela tal da lista dos 50 fatos sobre mim. Que talvez vocês ainda não saibam. Então, que comece o show. Meu nome completo é Dilma Vanna Rousseff, minha irmã se chamava Zana Lúcia, e éramos as irmãs Vanna e Zana. E eu odiei o meu pai até os 18 anos, por causa dessa merda desse nome. Será que ele queria uma dupla sertaneja? Pau no cu dele. Eu tenho uma terceira teta, mas ela não funciona, é só decorativa, como o Temer. Pode ser que essa teta seja uma teta golpista. Eu já consegui armazenar vento, mas não conto como, porque quando eu largar a política eu quero abrir o meu próprio negócio. Quase toda noite eu sonho que tô mandando Lula tomar no cu. Mas sempre por motivos diferentes. A cor verdadeira do meu cabelo não é essa, mas eu também não me lembro qual é. Eu perdi a minha virgem, o meu cabacinho, atrás de uma igreja na cidade do interior de Minas. Por isso que eu virei a teia, de vergonha de Deus ter visto aquilo que eu fiz. Que eu, sabe? Mas eu falo que sou católica. Eu toco flauta doce, mas eu não sei nenhuma música inteira. A não ser carruagem de fogo. Eu não sei cantar o hino nacional inteiro sem ler a letra. Eu sempre misturo a primeira parte com a segunda. Eu juro que durante muito tempo eu achei que o Guarani, aquela música que toca pra mim, Era uma homenagem a uma pequena cidade do interior de Minas, que fica perto de Piraúba, Rio Novo. Onde nasceu o Gustavo Mendes, esse humorista maravilhoso, que vai estar essa semana, dia 17, em Campinas. Dia 18, agora é de junho, né? Dia 17 de junho, em Campinas. Dia 18 de junho, em Santo André. E dia 19 de junho, aonde? Jaguariuda. Eu tinha medo de comungar na missa, porque eu aprendi no catecismo que aquilo era o corpo de Cristo. Então eu tinha medo de morder e aquela merda sangrar. Outro motivo pelo qual eu virei a teia. Mas falo que sou católica. Eu já disse isso? Eu nunca vi Friends, mas adorava Chaves. Eu tenho uma coisa em comum com a Daniela Sicarelli, aquela que deu na praia para o Ronaldinho. Eu tenho seis dedos no pé. Eu já fui fofa, juro. Quando eu tinha três anos de idade. Olha uma foto aí, olha lá. Mas eu já tinha cara de velha. A minha mãe, ao contrário, é a cara da Lúcia Veríssima. Olha aí, olha lá que lindas. Olha, assim como o Lula disse, eu realmente tenho o grelon duro. Mas é duro pra caralho. Uma vez eu furei até o saco do meu ex-marido. Ele perdeu uma bola. Quando eu estava na guerrilha, eu aprendi a atirar com revólveres e fuzis. E eu adorava. Mas eu nunca matei ninguém. Eu acho que não. Não que eu não tivesse sistematicamente tentado. Eu não consigo fazer pipoca no micro-ondas porque eu não sei programar aquela merda. Eu também nunca consegui gravar nada da TV porque eu não sabia programar a porra do videocassete. Eu tenho uma coleção de fitas de VHS. Ah, você é criança do YouTube e não sabe, né, Google? De cinema russo. E quanto mais velhas as fitas ficam, mais eu gosto dos filmes. Eu tenho uma garrafa de cachaça. Isso é muito revelador isso, hein? Que fica escondida dentro da mesa da minha gabineta. Isso explica algumas coisas que eu falo quando eu estou improvisando. Eu tenho... Estou muito com vergonha. Camura, está bom, hein? Está ótimo. Eu tenho uma tatuagem na cara do Fidel Castro, bem barbudão, num lugar muito íntimo meu, que eu chamo particularmente de Pepeca. Eu mandei demitir o Dunga, mas aí me explicaram que ele não é funcionário do governo. Às vezes, eu peço aos meus seguranças pra comprar McLanche feliz, escondido, sabe? Então eu tenho que comer ele trancada na minha gabineta. Imagina se o pessoal do MST descobre essa porra. Eu odeio o PT. Quase tanto quanto o PT me odeia. E por falarem coisas que eu odeio... Gatos. Ah, bateu o olho com os gatos. O gato é um animal felino golpista. Ele fica te roçando, te acariciando. Aí, quando você confia nele, você pensa... Ah, esse gato me ama. O que ele faz? Ele some. E você nunca sabe onde ele está. E provavelmente ele está tramando um golpe contra você com outros gatos. Doze pessoas da minha equipe mais íntima sabem as senhas de todos os meus cartões corporativos. Mas eu controlo tanto os gastos deles quanto eu controlo os gastos do meu governo. Fui eu quem vazou aquela carta emocional do Temer pro mundo saber que ele é uma vampirinha mocinha. Quase uma Monster High. Não sei se foi uma boa ideia, mas foda-se. Eu fumei um baseado com o Lamarca. Mas eu não traguei. Tá? Isso é que é o pecado. O pecado é tragar. Não traguei. Só fiz isso pra mostrar pra ele que eu tenho compromisso. Enquanto presidenta, eu tenho muito pouco tempo para o amor. Mas se eu pudesse namorar alguém no meu círculo mais próximo, seria o Jax Wagner. Eu tive um sonho erótico com o Obama. Ele ficava gritando no meu ouvido. Yes, we can. Yes, we can. Eu respondia. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. My... My... Eu assisto Game of Thrones, mas eu não consigo lembrar o nome de ninguém. Eu faço muita confusão, sabe? Novela da Globo é muito mais fácil. Eu já até pedi pro meu chefe de gabineta pra fazer um álbum de figurinha com todos os personagens lá do Game of Thrones. E eu estou aguardando até hoje. Eu vejo TV Globo escondida. Eu escrevi um livro de memórias, mas estava parecendo mais um vazamento de delação premiada. Aí eu achei melhor parar com o livro. Uma produtora de cinema me mostrou um roteiro muito interessante de um filme sobre a minha vida. Mas aí eu exigi que o meu papel fosse interpretado por Meryl Streep. Isso. Essa daí que é Meryl Streep. Pra fazer o meu papel mesmo, né? Mas eu não sei se vai rolar. Parece que a Meryl Streep é muito ocupada, né? Eu como ovo frito de um jeito muito pessoal. Primeiro eu como a clara todinha. E só depois eu como a gema. Eu não sei se isso é certo ou errado. Mesmo estando solteira, eu durmo sempre do mesmo lado da cama. O outro lado está praticamente intacto. Talvez esperando por alguém. Pode ser você. Eu mandei fazer o papel higiênico personalizado com a cara de um certo juiz curitibano que eu prefiro não mencionar o nome. E eu lembro dele toda manhã depois de tomar meu actívia. Esse juiz é um ingrato, viu? Que eu que ajudei ele a virar juiz graças ao sistema de cotas que privilegia índios, negros e mouros. Eu levanto duas vezes de madrugada para fazer xixi. Na primeira vez eu faço o dobro de xixi da segunda. Eu odeio teatro. Nunca fui numa peça. Graças a Deus ninguém lembra de comentar isso. Eu acho que porque odiar teatro é uma coisa comum aqui no nosso país. Eu queria ser a Oprah Winfros. Eu acho que eu levo o jeito para a apresentadora. Olá, eu sou a Dilma. Bem-vinda ao meu programa. Eu sou amor isso. Eu criei o Minha Casa Minha Vida. Mas num ambiente assim mais reservado, mais íntimo, entre amigos, eu chamo de Minha Não. É Sua Casa Sua Vida. Entendeu? Porque a minha é maior. Eu não sei o nome de metade dos meus ministros. Aliás, no momento eu não tenho nenhum. Quando eu como feijão, eu peido sistematicamente. É muito chato ser presidente. Hashtag pronto falei. Eu morro de medo de andar de elevador. Eu sempre acho que ele vai parar entre dois andares. Aí eu vou tentar sair e ele vai começar a andar de novo. E vai me partir no meio. Outra coisa que eu tenho medo pra cacete é ventilador de teto. Eu sempre acho que ele vai soltar e cair e vai cortar a minha cabeça. Mais do que isso, eu tenho medo de panela de pressão também. Eu sempre acho que aquela merda vai explodir uma bomba de feijão na minha cara. Eu tenho fama. E é fama. Porque quem me conhece, verdade, sabe que não. Eu tenho fama de mal-humorada. Mas quando eu improviso e conto uma piada no meio de um discurso, ninguém entende. Aí vira o quê? Piada na internet. Eu gosto de fazer piada. O que deixa as pessoas sorridentes, felizes. Eu dava pra comédia. Quem sabe, né? Eu não durmo se a porta do guarda-roupa estiver aberta. Porque eu fico achando que o Aécio vai sair de lá de dentro, com uma faca, sabe? Tipo o Homem das Neves. Na escola... Na escola, sempre me botavam pra fazer o papel de personagem ruins. E eu gostava até. Na verdade, eu que pedia. Eu era a madrasta, a bruxa, a Lady Macbeth, a Suzana Vieira. Eu durmo na terapia. E é a única hora que eu durmo bem. Bem, esses foram os 50 fatos sobre mim. Até que não foi tão difícil fazer isso, hein? Passou rápido, não passou? Aliás, tem um fato extra. O fato extra é que em breve, nesse canal, você vai me ver ao vivo, fazendo o Dilma Responde. E aí você vai poder fazer a sua pergunta ao vivo aí, dos tweets, dos Facebooks, dos YouTubes. Você pode entrar comigo até pelo Skype. E eu vou responder a você ao vivo, sem corte, sem nada. Aliás, sem corte, esse é o único vlog com 50 fatos que não tem corte nenhum. Porque eu sou foda pra caralho. Chupa, eu tô louco! Chupa, Felipe Netos! Chupa, Kéferos! Beijo na alma.